64. Número 64 para a Anny, um balde. Número 18. 18 para a Carol. Negócio maneiro, amor. Colete e salva-vidas. Tá bom, bora. Muito bem. 59. Número 59 para a Michelle, uma almofada de estrela. É pesada. Pesada, enfiei. Sabia. 31, Drie. 31 para a Elisa, um globo terrestre. Ele não se encaixava em qualquer lugar. E ele tomava muito espaço na nossa mão, no braço, debaixo do braço, enfim. 54. 54 para a Lu. Uma cesta de frutas. Aqui, princesa. A cesta de fruta ali, ela foi bom que encaixou direitinho com o pé de pato. Quebrou o batalhão. Parece até que eu tô saindo com o tom, porque é coisa pura aqui, ó. Pura, enfiei o braço. O plástico era bem grosso, mas deu pra segurar de boa. Michelle. Número 24. Varal. Endura aqui, minha vida. O varal foi chato um pouco, né? Por causa do tamanho do meu antebraço, ele não entrava direito. Uma caixa de verdura. Coloca tudo dentro. Uma cadeira de praia. Tá ali, do lado da boia azul. E eu fiquei preocupada. Eu achava que ele tinha que colocar a cadeira de praia feito uma bolsa. Mas ele foi muito inteligente. Anny. 66. Pato de borracha. Tava muito difícil ali, né? O sangue não circulava direito, tô cheio de marca no braço, no ombro. Aquele pneu muito pesado. Uma tiara. Amém. Tiara foi o melhor do que já. Tô super estiloso. Super estiloso, o que era pra mim? Uma panela pra eles. Tá tão fácil. De vidro, pesada, também, mas... Meio a dificuldade do jogo. Um carrinho de feira. Entrega inteiro e aí vamos ver o que vai acontecer. Se você colocar a colher e passar, já era. Pude colocar tudo dentro do carrinho. Taco de golfe. Muito difícil pegar ele, ele é pesado. Uma champanheira. Peguei a bola, botei dentro, botei debaixo do braço. E aí que eu distribuí o peso, né? Tanque de plástico. O tanque de plástico me ajudou muito, porque eu consegui colocar tudo dentro. Cone. Ah. Ainda tava tranquilo, tava bem tranquilo. Um troféu. Do lado da sorradeira. Coloca aqui dentro da caixa, aqui, ó. A posição que eu tava, era uma posição, sim, mais favorável. Anny. 92. Uma cadeira. Tava muito difícil ali, né? Uma gaiola. Ela não tinha alça, então eu tive que enganchar uns dois, três vezes nela pra ficar segurando. Amor, se essa colher cair, já era. Monitor. Eita lá. Do lado da lixeira aqui, amor. Agora não sei, eu tô olhando aí, tá ficando meio complicado. Eu tô vendo bicicletinha. Eu tava contando que ele coubesse direitinho na cadeira, mas não coube. Gabi. 29. Um capacete. Com este capacete, é o final da quinta rodada. Na hora que o capacete veio, eu falei, salvou. Pelo menos alguma coisa pra nós botar na cabeça. Agora tá começando a ficar bom, hein, gente? Deixa eu olhar pra vocês aí. Vou começar com quem? Com quem? Com a Brenda. Aquecedor. Aqui, Petinho. Eu já tava já com o meu braço já dormente. A minha mão também tava dormente. Uma caixa de presente. Azul lá, ó. Caixa de presente, eu botei dentro da chapanheira e cima da bola. Uma boia azul. Eu pude encaixar no pescoço, então não tinha peso nenhum. Um mouse. Deus, é pai, não é padrinho nem padrasto. O cabo do mouse eu coloquei pra baixo do pato de borracha. Eles foram os primeiros a chegar. Um travesseiro, ó lá. Esse mesmo, é? É esse. Ali tava pequenininho, hein? Por mais você amassa o travesseiro, mais ele vai diminuindo. O urso de pelúcia. Ah, que fofo. O urso não cabia no capacete. Se coubesse, ia pro capacete também. Um alicate. Isso aí não vai dar bom, você precisa das duas mãos. Põe dentro da luva aqui, ó. Não fez... Brilhante. Não fez diferença. Um prendedor de roupa. Não, não passa! Aqui, ó. Um alivio pro passa nesse momento. Um alivio. Ai, que delícia! Chegou e nem sabia que tinha. Uma pá de pizza. É isso aqui? Quando eu vi no telão, falei, ah, pá de pizza, deve ser pequenininho. Eu achei que era aquelas que servem em casa, sabe? Era pesado. Um tapete. Bambolê! Bambolê! Bambolê é sensacional, já. Pegamos, ralamos o tchan, né, meu amor? E pá! Mala de ferramenta. Pela madrugada. E quando veio algumas coisas pequenininhas, falei, pô, estourei. Aí a Anne me pega um balde, uma bandeja, uma maleta de ferramenta. Uma cartola. Bacia. Agora lascou. Ele tá com mais sorte. Essa bacia foi o pior. Cesto de roupa. Isso, pete, boa. Cama elástica. Eu tô tremendo até agora da cama elástica. Bicicleta, eita! Ai! Torradeira. Um borrifador. Isso, isso, isso. Roda de carroça. A roda de carroça foi abacaxi. Pesada. Placa de trânsito. Coitada do meu amor. Muito pesada. Muito pesada de verdade. Lixeira. Pelo amor de Deus, amor. Deixa, confia em mim. Uma mala de viagem. Um saco de dinheiro, pô. Manda pra mim aí, isso aí. Galão de água. Serrote. Caixa de isopor. Quando a Gabriela tirou a taxa de isopor, eu falei, meu Deus, respeitei todos os vendedores do praia. Piscina inflável. Põe ela em pé aqui. Assim? Isso. É uma bandeja com copos. Ai... Segura firme. Segurou firme? Sim. Pronto. Um globo espelhado. Um negócio básico. Você também tem ali, aqui, nas minhas pernas aqui. Nas pernas? É, meio no meio. Foi. Ó, vai cair, ó. Dez segundos. Empurra, meu. Empurra aí. Até aqui dentro. É que não caia. Cinco segundos, Elisa. Vai, Elisa. Segurou. Foi. Foi? Ui, que nervoso. Um segundo. Um chapéu mexicano. Onde estava me incomodando era aquele negócio na minha cabeça, apertando. Galochas. Isso aí. Vem uma vassoura. Enfim. Vai. Isso, tá travando. Mira, ela vai travar. Calma. Amor, Jesus. Não, fica assim. Tá bom, tá bom. Tá aí, que bom. Caraca. Um tigre de pelúcia. Ai, que bonitinho, um tigrinho. Mas acho que era pequenininho. Na hora que eu cheguei, um tigrão. Um martelo de borracha. Só que o troféu devagarzinho. Isso, isso. Ventilador. Deixa eu tentar pegar só do outro lado. Um ferro de passar. Pode colocar aqui? Pode. Molho de chave. Bem, todo mundo queria o molho de chave. Foi pra piscininha direto. Corredor de louças. Aí, boa, boa, boa. Abajur. Aqui dentro? Isso. Foi ainda melhor. Isso, boa, garota. Berrante. Enfim, vai aí mesmo. Tá bom, tá bom. Mano, cego. Eu olhei pra ele com terror, com medo. Eu fiz uma sessão, né? Aí, tá vendo? Eu sei que atrai-o ele. Eu acho que sim. Gabi. Caiu. Caiu. Ai, catola. Catola. E aí, na hora que falou Gabi, eu olhei assim. Aí, eu acho que eu desconcentrei. Um centésimo. O urso foi. Aí, foi a bola. Aí, a caixa, o biquei. Catu, louco. Só pra você saber, a Gabi apostou 17 mil em você. Se tivesse apostado um, tava melhor ainda. Vai que perde, enfim. Um cabide. Raquete de tênis. Boa. Encaixa aí e vê se vai ficar bem encaixado. Tá. Tá aí. Uma tartaruga cenográfica. Bota a cabeça, bota a cabeça aqui pra cima. Puxa mais o boco pra cima. Vamos pra cima. Segmo, tira a mão, tira a mão. Uma pá. Embaixo. Pera. Sim. Isso. Foi. Você ajeitou aí, né? Eita, que medo que eu tava. Parril. Você colocou o berrante torto. Escorregou. Bota aqui debaixo do meu braço. Bota no meu... Ah, que pena. Você não soube ouvir pra encaixar o negócio. Eu não soube ouvir, não. Você não soube explicar e eu tentei fazer do jeito que você falou. Eu vi com o fio pra baixo. Era só enfiar que ele ia ficar. Então, eu não entendi dessa forma. Mussunzinho, só pra você saber, a Carol apostou 28 mil em você. É dinheiro. 28? 28. Tá bom, amor. Obrigada, Carol. Valeu, Mussunzinho. Agora a gente só tem mais dois números. Com isso, eu quero dizer que é o fim da 11ª rodada. E agora tem uma notícia pras meninas e pros meninos. Meninas, muito obrigada. Foram incríveis. Podem voltar pra mansão. Conseguiu. Eu vou pro meu camarim e a gente segue na prova de resistência. Quem? Come ty? Eu vou pro meu camarim ou não. Eu vou pro meu camarim.